Olá pessoal, tudo bom? Professor Almecepa, tô contigo aqui, aula de matemática hoje pra você do oitavo ano, tá bom? Se liga aí, aula de número 22, a gente vai falar sobre linguagens alfébricas, já falei um pouquinho sobre isso, nas aulas anteriores a gente vai revisar e castigar exercício, desculpa, não, mas vamos nos divertir com exercício, não esquece, entra no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, tá bom? Tá bom? Manda pra mim aí, o pessoal do nono ano tá mandando pra gente, cara, a resolução dos nossos desafios, não perde essa oportunidade pra eu poder falar teu nome aqui e dizer, ó, tá no caminho certo, tá bom? Você, professor, aproveita aí, manda também pra gente qual é o nome da tua escola, você tá usando nossa videoaula como apoio, manda pra gente referenciar aqui, estamos juntos, tá bom? Nossa equipe de hoje, a Magna tá aqui no cantinho, tá vendo aí, fazendo a transcrição já no ato e, claro, sem perder nenhuma oportunidade, Manoel é o nosso parceiro de hoje que você não está visualizando, mas está conosco, tá bom? Vamos lá pra nossa videoaula. Bom, gente, primeira coisa, como sempre, se eu não falo de história da matemática, eu vou entrar com conceito, tá bom? Então aí não deu tempo de falar muito da história, já vou começar com conceito aí direto, ok? O que são sequências? Por que é importante aprender sequências? Já vou resolver tua dúvida agora. Primeiro, você tá no oitavo ano, vai encarar uma tal de progressão aritmética e geométrica. Obrigado, Manoel, trouxe pra mim mesmo, pra eu conversar com você, tá bom? Ó, vê bem, presta atenção. Progressão aritmética, progressão geométrica, álgebra aplicada, tudo esse assunto vai vir lá na frente, então vai começar a entender o que é sequência agora. Isso é muito importante pra você, tá bom? Quer se preparar pra concurso, SSA, ENEM, você tem que adentrar firmemente na matemática. Então segue comigo aí no slide, que eu vou falar o conceito, tá bom? Para matemática, sequências de termos, né, ou de termos, pode ser representada por números, pode ser representada por letras, por símbolo, por figuras, por imagens, por vários fatores. Quer ver um exemplo? Pega esses desafios aí do WhatsApp, que você vai ver, tem um monte de sequências aí interessantes, pra você descobrir, tá? O resultado do desafio final é muito legal também, ok? Então acontece mediante a uma regra lógica, seja o desafio do WhatsApp, seja as questões do teu livro, lá no SSA, no ENEM, acontece a partir de uma regra lógica, e essa regra, ela vai ser subdividida, tá? Porque nós chamamos de lei de formação, e a lei de formação, ela é subdividida em três categorias, três classes, né? E eu vou te mostrar cada uma delas, segue comigo, ó, lei de formação, presta bem atenção. Eu posso ter nela a fórmula de recorrência, que a gente fala de formulação de recorrência, eu posso ter nela expressando cada termo em função da sua posição, vou explicar cada um deles, tá? Rapidinho pra gente poder seguir. E por fim, por propriedade dos termos, se liga, tá? Eu vou fazer um resumão pra você não esquecer, vou te mostrar um mapa mental agora, segue comigo, ó, em resumo. Vê o que acontece. A lei de formação, que é a lei que dá qualquer sequência, seja ela aritmética, seja ela progressão geométrica, seja ela pela estrutura lógica, a lei de formação vai dar nesses três pontos. Por fórmula de recorrência, eu preciso de duas coisas pra ela existir. A primeira delas é, o primeiro termo, ou um deles, tá? Também pode me ajudar. Normalmente se dá o primeiro termo, ok? Ficou claro? Depois eu vou pra a lei de formação. Então a lei de formação, ela também fica codependente do primeiro termo. Ficou claro? Tá visível aí pra você? Então vamos lá. Agora expressando cada termo em função da sua posição. Então eu dou uma fórmula. E aí eu dou uma condição de existência pra essa fórmula. Tem isso na fórmula de recorrência, professor? Na fórmula de recorrência tem a condição de existência. Mas olha, a diferença da fórmula de recorrência para a expressão é que na fórmula de recorrência tem o primeiro termo. E para expressar cada termo em função da posição, eu não preciso do primeiro termo. Eu só preciso substituir na equação. Muito simples assim, tá bom? E é claro, levando em consideração que n, nesse caso aí, desse exemplo, tem que ser maior ou igual a 1. Fechou? Então deu pra ver a diferença claramente? Na primeira eu tenho o primeiro, o A1, que é o primeiro elemento da sequência, né? Mais a fórmula de recorrência, que seria a lei de formação. E aí na segunda eu tenho só a lei de formação. Eu vou substituindo e ela faz toda a sequência. E para a terceira? Vamos lá pra terceira agora que tu vai se ligar, tá bom? Na terceira é mais fácil ainda, tá? Porque eu substituo direto os valores e eu já calculo mais facilmente. E aí eu botei um exemplo de AN, N3 vezes 2, que é o que a gente vai usar aí daqui a pouco, bem parecido, tá bom? Então segue comigo. Vamos para o exemplo de fórmula de recorrência. Um exemplo bem simples pra vocês. AN é igual a N menos 1 menos 2 para N maior que 2 com A1, ou seja, o primeiro termo tem que ser igual a 3. Professor, o A1 quer dizer primeiro termo? Sim. A1 primeiro termo, A2 segundo, A3 terceiro, é uma ordemzinha. Lembra da ordem lógica? Então vem comigo, ó. Lei de formação, primeiro termo e condição de existência. Ficou claro? Já tá claro pra você aí? Então presta bem atenção que a gente vai começar a resolver questões, tá bom? Já aplicando. Vem comigo, ó. Dada a lei de formação na sequência de AN é igual a N menos 1 menos 2, para N maior que 2 com A1 igual a 3, construa os quatro primeiros termos dessa sequência. Então segue comigo. Como é que a gente vai fazer? O primeiro eu já sei. Já foi dado na questão. A1 vale 3, é o primeiro termo. Então a fórmula de recorrência é essa aí, a lei de formação. Então agora a gente vai pra ela, ó. O A2, quer dizer, o segundo termo, que é o A2, ele vai ser na fórmula de recorrência assim, ó. A2 menos 1. Quanto é A2 menos 1? Quanto é 2 menos 1? 1. Então nesse cara aí, no lugar desse cara, eu vou substituir pelo A1. Quem é A1? 3 foi dado. Então vai ficar 3 menos 2, é A1 menos 2, ó. E o A1 não vale 3? 3 menos 2. Quanto é 3 menos 2? 1, professor. Tá claro. Já achamos, já encontramos, já calculamos o segundo termo. A2 vale 1, ok? Aí A2 já tá referenciado. Vamos achar o A3. Pra achar o A3, eu preciso do termo anterior, o A2, que nós já calculamos. Por quê? A3 menos 1 vai dar A2, tá bom? Então vai ficar 1 menos 2. Não esquece, por favor. Dar-se o sinal do maior. E o sinal do maior aí é o negativo do 2. Então é como se eu tivesse 1 real e tivesse pedindo emprestado 2. Eu vou ficar devendo 1 real, tá bom? Por isso fica menos 1. 1 menos 2, menos 1. Dar-se o sinal do maior e subtrai, tá bom? Tá claro? Achou A3. Vamos calcular agora e achar o A4? Vamos lá. A4 vai ser A4 menos 1. Eu vou utilizar, como sempre, o A3 como representação. Então vem comigo. Vai ficar menos 1, menos 2. E agora, professor? Sinais iguais. Repete esse sinal e soma-se. Você está devendo 1 real e pediu 2 emprestado. Você vai continuar devendo. Só que agora a 3 reais. Por isso a gente fala, repete o sinal e soma-se as quantidades. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Calculamos o A3, ok? Ó, agora falta quem? O A4, né? Então, vamos lá. Não, não precisa, né? Ele pediu os 4 primeiros termos. Então, nós já temos, tá bom? Por quê? Porque nós temos do A1, o A2, o A3. E nele, é claro que a sequência é válida, tá bom? A1 vale 3, A2 vale 1, A3 vale menos 1 e o nosso A4 já vale menos 3, tá bom? Desconsidera isso aí, A4 é menos 3, tá bom? Então, cada um deles tem uma razão. Qual é a razão? Menos 2, ó. 3, pulando para menos 2, menos 1, menos 2. Ó, cada passo desse, eu estive em relação com menos 2, que é o que está lá na fórmula. Ficou claro? Está tranquilo para vocês? Deu para entender? Então, segue comigo agora. Preste atenção, ó. Vamos falar agora sobre construções de fluxograma. Preste atenção. É muito fácil. O fluxograma, ele é o resumo de todo o trabalho produzido de uma forma muito sintética, tá? Muito curta. E ele tem início e fim. Todo fluxograma tem esse padrão. Ele foi criado por um engenheiro há muito tempo atrás. Esse cara se tornou especialista em fazer isso. Então, nós estamos utilizando agora, tá? Para que vocês aprendam a fazer fluxograma. Fluxograma. Por quê? Porque eu preciso, professor. Traz para mim aqui, Manuel. Eu vou explicar para vocês direitinho. Fluxograma, ele faz parte, hoje, de qualquer profissão que trabalhe. Com qualquer profissional da área. De marketing, administração, engenharia, tá? Arquitetura, escritório. Trabalhou no escritório? Vai fazer um fluxograma. Não tem como, tá bom? Vai trabalhar com processos administrativos? Fluxograma. Você vai ser dono de uma empresa? Você vai ser dono de algum lugar? Ou vai trabalhar em algum lugar que tem que fazer resumos? Fluxograma. Mapa mental. Todos esses elementos são utilizados na atualidade. Então, você está aprendendo agora também para que você possa usar amanhã, tá bom? Então, vamos lá para o nosso slide que eu vou te mostrar. Ó, como é que isso funciona. O nosso exemplo anterior, como é que ficaria no fluxograma? O início, considere que cada termo, ou seja, o termo da sequência anterior ao termo que se pretende determinar, lembra? A1. Foi quanto a1? O a1 foi 3, tá aí, ó, bem claro, tá bom? E eu precisei dele para achar o a2, por isso que tem esse quadradinho aí, tá? Subtraia 2 ao termo considerado no passo anterior, porque é da fórmula aí, ó, da fórmula de recorrência, tá bom? Veja que é sempre menos 2. E o resultado é o termo que se pretende determinar. Fim, fácil assim, professor? Sim, para determinar qualquer termo nessa sequência, utiliza-se esse fluxograma. Muito fácil, tá bom? Então segue comigo agora que eu vou falar da fórmula de recorrência na atividade, tá? O que é necessário para definir uma sequência recursiva? Primeiro, lei de formação, condição da existência e o primeiro termo. Ficou claro? Tá tranquilo? Então vem para mim que eu vou te mostrar agora como que faz isso, ok? Atividade. Dada a lei de formação da sequência numérica em que a n é igual a n ao cubo vezes 3, para a n maior ou igual a 1, tá? Construa os 4 primeiros termos da sequência. Professor, são sempre os 4 primeiros termos? Não. Coincidiu, tá bom? Não se preocupa. Pode ser o sexto, o sétimo. Não. Eu coloquei 4 porque eu acho que é divertido a gente entender um pouquinho com 4, tá bom? Então vamos lá para a sequência. Lei de formação. A n, n ao cubo vezes 3. Condição da existência. N tem que ser maior ou igual a menos 1, tá bom? Lido. Fechou? Tranquilo? Então segue comigo. Vamos lá. Escrevemos essa sequência da seguinte maneira, ok? Eu vou substituir o n pela sequência numérica em ordem. Como é que eu faço isso aí? A ordem é importantíssima. Vou começar com 1 que é mais fácil. Porque se eu botar 0, 0 elevado a 3 vezes 3 vai dar 0. Então não vale. Vou botar 1, tá bom? E somos nós que escolhermos, professor. Nesse caso aí, para a formatação é mais fácil escolher os números da ordem a partir do 1, tá? Fica mais fácil, tá bom? Então, vou substituir por 1 a 1 e vou achar esse primeiro elemento. 1 ao cubo. 1. Vezes 3. 3. Fechou? Achei o primeiro termo. 2 ao cubo vai dar quanto? 2 vezes 2, vezes 2. 3 vezes. Não esquece, por favor. Essa é a regra, tá bom? Não vai fazer 2 vezes 3. É 2 vezes 2. 3 vezes, tá? E vai dar 8. 8 vezes 3, 24. Já achei o A2. Segundo termo da sequência. E aí, eu vou agora crescer do número 3. 3 ao cubo. 3. Vezes 3. Vezes 3. 3 vezes 3. 3 vezes. Vai dar 27. 27 vezes 3. 81. Fechou. Cauchamos e calculamos A3. Tá tranquilo? Tá fácil? É só substituir, professor. Exatamente. Expressando o termo em cada função de sua posição. Muito simples, tá bom? A4. 4 ao cubo. 4 ao cubo. Eu tenho 4 vezes 4, vezes 4, 3 vezes. Então, eu tenho 64 vezes 3. 192. Sequência fechada? Fechou comigo? Então, vamos para o fluxograma. Terminou a sequência, eu vou mostrar a vocês na ordem já o fluxograma. Como foi que nós fizemos todo esse processo pelo fluxograma? Início. Pegamos a posição do termo que pretende se determinar, né? A1, eu botei 1 no lugar. Calculei o cubo desse número, né? Referente à posição do termo. Ou seja, calcular N3 sendo N igual a 1. N ao cubo sendo N igual a 2. N ao cubo sendo N igual a 4. E assim foi, tá bom? Depois, eu multipliquei o resultado da potenciação. Primeiro, o resultado da potenciação. Não esquece, por favor. Tá? Multipliquei o resultado da potenciação, né? Do termo anterior, por 3. Então, nós obtemos o resultado. E aí, o resultado do termo que se pretende determinar. Fim do fluxograma. Esse foi o curso da nossa atividade, tá bom? Ficou claro? Tá tranquilo pra você? Deu pra entender? Respirou bastante? Viu que o primeiro eu uso a 1. No segundo, eu aplico a fórmula na ordem. E eu escolhi 1, 2, 3 e 4. Eu poderia escolher menos 1, 0, 1, 2. Claro, a ordem. Eu escolho os resultados. A sequência vai me dar. Vai mudar alguma coisa? Não. Se você... Quando você usasse menos 1, 1 e 1, você ia encontrar as sequências também que eu encontrei a partir de 1 a 4. Tá tranquilo? Então, vem comigo agora que a gente vai te mostrar como que isso funciona de uma forma mais clara agora no terceiro item. Nós vamos... Vou logo fazer o resumão pra que vocês entendam. E aí, a gente vai pro terceiro item, tá bom? Bom, agora é aquela parte em que eu não preciso da fórmula, eu não preciso do A1 e eu encontro a sequência. Como, professor? Se eu não tenho o A1, se eu não tenho a lei de formação, como é que eu vou conseguir essa propriedade dos termos? É porque você precisa lembrar de algumas especificidades que o texto vai lhe dizer. Linguagem matemática pura, cara. Entende a nomenclatura. Vem comigo, ó. Presta atenção. Vamos lá, Manuel. Mostra a questão 4, por favor. Obrigado, Manuel. Tamo junto, tá bom? Não esquece. Aqui, escrever os 6 termos iniciais da sequência infinita formada pelos números quadrados perfeitos colocados em ordem crescente. Professor, quadrados perfeitos, quais são os números quadrados perfeitos? Não esquece. Os números quadrados perfeitos são aqueles números que eu elevo ao quadrado. E tem uma resposta muito clara pra ele. Ah, então eu sei montar isso. Não precisei do primeiro termo. Eu sei quais são os quadrados perfeitos. Não esquece. A ordem é crescente. Ah, professor. Então tem que ser os números positivos. Perfeito pro quadrado perfeito. Viu? Viu como encaixou? Vem comigo, ó. Para responder esse tipo de questão, a gente precisa identificar 4 itens no texto. Os quais servem perfeitamente pra gente resolver o problema. Presta atenção comigo, ó. Vou devagarinho, tá? Presta atenção. Vê bem. Primeiro item. A sequência é infinita. Então ela tem que estar no final com os três pontinhos. Não esquece disso. Reticência, tá? Indica continuidade. Ok? Tá claro isso? Então vem. Primeira coisa já foi identificada que é a característica. Segunda. O número. Né? Os números quadrados perfeitos. Os números quadrados perfeitos. Você sabe quem são? Quais são esses números? Se você sabe, fechou a questão. Se não sabe, vai ter que voltar. Pesquisar um pouquinho pra poder achar. Tá bom? Depois. Sinal do número, né? Desse número não primo, mas o número quadrado perfeito. Ok? Positivo. Ok? Colocado nessa sequência. Então vem comigo. Solução agora. Quais são esses números? O primeiro é o 1, porque 1 ao quadrado é 1. O segundo é o 2. 2 ao quadrado vai dar quanto? 4. O terceiro vai ser o próprio 4, que 4 ao quadrado vai dar 16. O próximo vai ser o 5, porque 5 vezes 5 vai dar 25, e é 5 ao quadrado. E assim segue, ó. O terceiro vai ser o 6. 6 vezes 6, 36. Esses são os quadrados perfeitos, professor? Claro que os quadrados perfeitos são. 1, 2, né? 4, 5, né? 6. E aí, o próximo. 8, né? Porque aí você vai ter 8 vezes 8, 64. Esses são as sequências. E ela é infinita, porque olha os três pontinhos no final aí, dentro dos parênteses. Está claro pra você? Deu pra entender mais facilmente? Prestou bastante atenção? Então vem comigo. Observe que a sequência não pode ser dada por fórmula nenhuma, ok? Bem como ela não existe pra calcular emésimo número primo positivo a partir de N, ou o A1 não foi dado. Mas o texto traz pra mim claramente o que eu vou utilizar pra resolução da questão, tá bom? Deu pra entender? Então vem cá. Traz pra mim agora, por favor, aqui e presta bem atenção. Eu vou te dar uma outra oportunidade de ver mais coisas sobre isso. Basta você apontar a câmera do teu celular pra esse QR Code que tá aí na tua tela. Esse quadradinho preto e branco tá bem aí abaixo, no centro da tua tela. Mas antes disso eu vou recapitular contigo. Prestou bem atenção? Vem comigo, ó. Como é que se divide a lei de formação quando a gente está falando de linguagem algébrica? A lei de formação, ela se subdivide em fórmula de recorrência em que eu preciso A1 mais a própria lei de formação. Fechou? Expressando cada termo em função da posição, eu só preciso da fórmula de recorrência. E por propriedades eu preciso lembrar aquilo que o texto está me obrigando a fazer. Tá tranquilo? Fechou? Então vamos lá. Trouxe pra vocês uma questãozinha pra gente resolver, tá bom? Atividade 5. Arthur definiu duas sequências numéricas no item, né? No ponto 1 ele tem AN é igual a 2N menos 1. E no 2 eu tenho AN. 4 mais AN menos 1, dado o primeiro termo que A1 é igual ao próprio 1. Ok? Tá tranquilo até aí? Então aí ele pede no item 1, na questão pede, escreva os 5 primeiros termos, né? Dessa sequência numérica, na verdade, tá? Em segundo item 1, em sua opinião, é mais prático determinar o centésimo termo de qual dessas sequências e por quê? Vamos ver? Primeiro, tá? Eu vou já resolver o item A. O item 1 dele. Tá? No item 1 eu tenho 2N menos 1. Então eu vou substituir esse valor direto pela ordem. Lembra disso? Que a ordem pode ser crescente ou decrescente, tanto faz. Eu sempre uso 1, 2, 3. Tanto faz. Você escolhe qualquer valor. Eu estou usando os positivos, tá bom? Então, 2 vezes 1, para achar o primeiro termo, menos 1. Dá 2, menos 1 dá 1. O A1 é 1. Ficou uma boa coincidência. No A2, vai ser 2 vezes 2 dá 4, menos 1, 3. Já achei o segundo termo. O terceiro termo vai ser 2 vezes 3, menos 1. 2 vezes 3 vai dar 6, menos 1, 5. Calculamos já o A3. Assim como eu vou calcular o A4. 2 vezes 4 dá 8, menos 1, 7. Fechou? Acham? São 5, né? Então me desculpa, vamos lá. 2 vezes 5 dá 10, menos 1, 9. Fechou então agora. Agora os 5 termos já estão montados. Então tem 1, 3, 5, 7, 9 fechadinhos. Tá ok. Deu para perceber comigo. Agora vem agora para a gente resolver o item 2 rapidão. A1 vale 1. E aí eu vou substituir. Sempre preciso do termo anterior para calcular. Tá bom? A2 vai ser 4 mais A1. Então 4 mais 1, 5. Calculamos A2. A2 vale 5. Então ele vai ser utilizado no A3 como referência. Tá bom? 4 mais A3. Quanto é o A2? Perdão. Quanto é o A2? 5. 4 mais 5, 9. A4 vai ser 4 mais A3, que vale 9. Então 4 mais 9, 13. O A5 vai ser 4 mais A4, que é A4, 13. 4 mais 13, 17. E aí fechamos também a sequência 1, 5, 9, 13, 17. Tá tranquilo até aí? Percebe que eu tenho que achar o termo posterior para substituir? Viu? Ficou claro? Então agora eu vou te mostrar a resolução que ele pede. Primeiro, se as respostas estão aí, claras para vocês. Aí ele pede qual é mais fácil, usar a primeira fórmula ou a segunda? Viu que na segunda eu preciso achar o segundo termo para substituir? Isso dá um trabalhão. Então é claro que para calcular o A100, eu vou usar a primeira fórmula de recorrência, porque eu já substituo direto. Preste atenção. Vamos lá. Usando ela para achar a 100, 2 vezes 100 e menos 1. Então a 100 vai dar quanto? 200, que é 2 vezes 100, menos 1, 199. Calculei direto. O outro não. Eu teria que achar o valor subsequente para depois substituir. Não. Não dá certo. Tá bom? E aí tem um desafio para vocês. E vocês vão me mandar essa resposta lá no Instagram, Robertão, na transmissão, tudo junto sem acento. Vocês estão vendo aí um fluxograma. Vocês vão traduzir esse fluxograma e vão fazer o inverso do que eu acabei de fazer. Tá? Resolvi a questão? Você vai ver o fluxograma e vai montar a questão, vai mandar para a gente lá no nosso Instagram para a gente poder referenciar vocês. Ficou claro? Tá tranquilo? Então, gente, vamos estar sempre junto com vocês. Não esquece de seguir nossas vídeos-aulas aí no EducaPé. Parceiraço. Tá bom? Até a próxima vídeo-aula. Tchau, tchau.